Em Carlos Chagas, quatro pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, essas pessoas são procuradas pela suspeita de ter baleado um homem de 39. A motivação para o crime, segundo a polícia, foi uma discussão por causa de um falso pix. É, falso pix. O Antônio Pesso tá chegando pra contar isso aqui, lá de Carlos Chagas. Conversa essa, Antônio, falso pix. Boa tarde, gente, para a mesa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanxeró. Boa tarde. Bom dia, né? Meio-dia. Então, a gente dá bom dia e dá boa tarde. Nicomécio, na cidade de Carlos Chagas, um adolescente de 17 anos, está foragido. A suspeita é de que ele tenha tirado contra um homem de 39 anos dentro da casa da vítima por conta de uma discussão de uma compra feita no estabelecimento comercial do homem de 39 anos. Segundo informações, essa situação aconteceu já há alguns dias. E aí veio aquela discussão se o pix é verdadeiro, é falso. Aí, por fim, o comerciante até disse que já tinha desistido. Largou de mão aquela questão de cobrar do adolescente essa questão desse falso pix. Só que ele se reuniu, ele convenceu outros três adolescentes a ir até a casa do comerciante e tirar satisfações. E um deles efetuou o disparo contra o comerciante que, felizmente, não foram ferimentos graves. Ele já está se recuperando desses ferimentos. Mas a polícia agora quer localizar os quatro adolescentes, principalmente o que efetuou o disparo de arma de fogo. Então, Nicomécio, vamos colocar o Curió para cantar? Diz que denúncia 181-190-197. Aproveitar que a polícia agora lançou a Operação Natalina hoje nos 60 municípios do Nordeste Mineiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ajudar a polícia a localizar esses adolescentes para que eles possam ser apresentados à autoridade. Está dado o recado, foi o Antônio Peço. Obrigado, bom dia e boa tarde para você. Já é boa tarde mesmo. Daqui a pouquinho você volta no BG.